Na verdade, o visto gold já vinha sendo anunciado. A gente acha muitos vídeos aí na internet falando sobre a extinção do visto gold. Vai acabar no final de 2021? Não vai ter mais? Vai mudar? Não vai mudar? Eu vi alguns vídeos, inclusive, das pessoas dizendo que iria para 1 milhão de euros o investimento, que era de 350 a 500 mil, que iria para 1 milhão. Não foi bem assim que as coisas aconteceram. Vamos tentar explicar para as pessoas. Houve sim uma mudança na legislação. Houve sim uma mudança de categorias, onde eu vou elencar cada uma delas aqui. Eu escrevi até para não esquecer de falar nenhuma delas aqui para vocês. Houve sim uma forma de ajuste, porque assim como em outros países, houve também. Se nós formos olhar muitos outros países que trabalham com algo semelhante, que é a aquisição da residência por investimento e, posterior, até a possibilidade de cidadania, muitos desses países fizeram seus ajustes nos últimos anos, porque a legislação estava desatualizada, estava defasada. E as pessoas estavam fazendo investimento, obviamente, onde era de maior interesse delas, mas não de interesse do país para desenvolvimento das áreas, que é interessante para o país. Então, houve sim vários países, e Portugal foi um deles, que fez esse ajuste necessário para que fosse realmente direcionado esse tipo de investimento para as áreas que realmente precisam de investimento. Foram mudanças no valor de investimento. Então, por exemplo, investimento em empresas. As pessoas antes podiam fazer investimentos em startups ou algo do segmento, mas não tinham algumas obrigações. Essas obrigações foram colocadas agora. Então, hoje, para você fazer um investimento em uma empresa, você precisa investir 500 mil euros ou o equivalente A. A gente pode ficar uma hora falando sobre o que significa equivalente A, porque a pessoa pode fazer investimento das formas mais diversas possíveis, desde que o investimento seja equivalente a 500 mil euros, e ela precisa agora gerar pelo menos cinco empregos. Em muitos países a gente viu isso. Curiosamente, outros países que não pediam geração de emprego, nos Estados Unidos sempre pediam, o EB-5 sempre pediu geração de dez vagas de emprego. Outros países que não pediam, passaram a pedir. Portugal foi um deles onde você é obrigado a gerar cinco empregos no investimento em empresas. Segundo, investimento imobiliário. Antigamente, você podia fazer várias categorias onde você podia fazer investimento, e agora não, você precisa fazer investimento de 500 mil euros, mas não pode mais fazer em Lisboa, Porto ou área do Sul, onde você tem uma população onde muita gente se interessa em fazer, você não pode mais lá. tem que ser nas áreas que o governo quer que se desenvolvam, porque são áreas de menor densidade populacional, menor investimento comercial, áreas que precisam realmente se desenvolver, geralmente áreas do interior, eles estão direcionando e fundamentando isso. Outra questão, fundos de investimento, antigamente, podia ser a partir de 350 mil euros, agora são 500 mil euros. Então, quando a pessoa quer fazer em algum tipo de fundo de investimento, ela tem que observar o prazo, as condições, porque ela não pode ter disponibilidade imediata daquele dinheiro para poder fazer um saque, por exemplo, e ela precisa manter o dinheiro lá por um tempo mínimo, e agora o valor é de 500 mil euros. Investimento em pesquisas antes podiam ser 350 mil euros, e agora foi para 500 mil euros também. Muita gente agora fez alavancagens de dinheiro na área de desenvolvimento de pesquisas, o que foi uma coisa muito bacana. Inclusive, tinham falado em montar um consórcio de diversos investidores brasileiros, eu, inclusive, fiz parte dessas reuniões, onde eles fariam, eram 12 pessoas, cada uma faria um investimento de 500 mil euros para montar uma forma de pesquisa para o Covid. Infelizmente, acabou não dando certo a estruturação desse business, eles por questões legais, mas seria um projeto muito bacana e poderia ser muito viável para essa questão. E transferência de capital, as pessoas antes tinham a questão da transferência de capital, que era de um milhão de euros, agora passou para um milhão e meio de euros. Basicamente, foram essas as alterações que foram feitas. Obviamente, outros pequenos detalhes foram feitos em alguns dos termos legais, mas nada que seja assim tão relevante quanto... Eu acho que cada pessoa agora precisa avaliar quais são os interesses dele, a médio e longo prazo, o que ele tem como objetivo, e aí considerar essa possibilidade, que pode sim ser um excelente caminho para ter uma cidadania europeia.